Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. E o que a Júlia estava falando, da meditação, né? A meditação para você, se você quer focar essa meditação, mergulha, Ju. Porque é o momento certo, porque a meditação com o que você já vem trazendo diante da tua vida, a meditação vai ser um foco muito certeiro. Por quê? Temos o vidente que já nasce com a vidência, ou aquele vidente que vem lapidando a vidência com o decorrer do tempo. Você é o vidente que pode lapidar. Então, você traz a área da vidência, traz a área da premonição. No chuveiro, tomando banho, por mais que o bebezão tire salva de você, que vocês são irmãos, é mais fácil, né? Sim. Tomando banho, lavando a cabeça, isso você teve uma premonição. Porque até então, o que eu citei, você não tinha me contado nada. É. Já era uma coisa que você estava já com vontade de fazer. É. Então, isso chama premonição. Aquela intuição forte. E no chuveiro, nas horas que está tomando banho, isso é com mais frequência. Por quê? A água, por mais que seja um chuveiro, é muito importante, quando vocês estão tomando banho, levar o pensamento a Deus, meditar ali, ficar se desligado, deixar aquela água cair. Porque simboliza também muito a cachoeira. A centralização da água, o chuveiro em si, traz toda essa canalização de cachoeira. Então, que você teve o quê? Uma transmutação e uma premonição. E o que você quer, essa intuição de querer fazer, faça sem medo nenhum. Então, nada é por um acaso. De repente, veio aqui, ia usar a sala do lado, e hoje você está aqui. Tudo está predestinado. Esse encontro aqui, eu falo que eles canalizam tudo de última hora, mas na última hora sai tudo muito bom. Porque a última hora é Deus agenda, é os orixás atuando. Então, na verdade, esse encontro já estava pronto. E tem um negócio, né? No banho, dizem que a frequência cerebral vai para ondas beta, né? Sim. Que é um antes de dormir, assim, vamos dizer. Que o cérebro dá uma acalmada, né? E realmente, as melhores respostas para discussões, eu penso no banho. Tá lindo. Sabe aquela coisa? Eu devia ter falado aquilo para aquele filho da puta. Você conversa no banheiro? Hã? Eu converso muito no banheiro. Comigo mesmo. É, comigo mesmo. Claro. Falo muito, converso muito. Se você estiver com outra pessoa no banheiro, geralmente não fala muito. É verdade, Wanda Lopes. Você quer que eu fique falando no banheiro? Vai fazer meditação com a pessoa. É, isso. No banho. É. Alguém sempre passando frio, né? Uma desgraça. É, um fica. Sempre um fica na ducha, né? E o outro esperando. Não, então. Mas geralmente sou eu que fico no frio. Tem que ser cavaleiro, né, Daniel? Tem que ser. Eu sou um change man. Eu sou um change man. Eu sou um change man.